A cabeça dele não vai não Dá um cobre empurrar Passou, passou Passou, passou Agora passa por 10 escadas Agora se quiser até bombear, pode bombear Bambia pra nós cobre Bambia, bombeia, bombeia Bambia, bombeia Eu não tinha muito com isso aqui pegar cobre É É de pegar cachorro É